O Papa já falecido, João Paulo II, instituiu há alguns anos atrás o segundo domingo do tempo pascal como o domingo da divina misericórdia, mas na realidade toda celebração eucarística é a celebração do amor misericordioso de Deus, porque em toda celebração eucarística nós atualizamos, nós presentificamos esse amor de Deus que se encarnou, na cruz se ofereceu, morreu e ressuscitou para nos purificar, para nos redimir Quando eu estava ainda na paróquia de Jandaia do Sul, certa vez uma pessoa se aproximou e me disse assim Padre, o Senhor fala demais da misericórdia de Deus O Senhor fala demais do amor de Deus O Senhor tem que apresentar um Deus que castiga Senão o povo não vai entender quem é Deus Eu disse, eu disse à pessoa, eu falo daquilo que eu experimento Eu falo daquilo que eu vivo e daquilo que eu acredito Esse Deus que você acha que conhece, não é o meu Deus com certeza O meu Deus, o Deus que Jesus Cristo revelou É um Deus infinitamente rico em amor e misericórdia A Sagrada Escritura nos apresenta inúmeras passagens que comprovam esse amor Mas a sua entrega na cruz, morte e ressurreição Para mim, é aquilo que deu ponto final a essa discussão Portanto, é claro demais para mim É cristalino demais para mim Esse amor infinito de Deus Que em Cristo se apresentou para o mundo Outra vez, uma pessoa Que não era Católica Mas dizia que acompanhava as missas transmitidas pela rádio Veio me dizer Padre A pessoa que coordena a minha igreja Disse que nós não podemos dizer Que Deus é misericordioso O senhor sabe Que na palavra misericórdia Está a palavra miséria Eu disse Claro que eu sei Então, como é que nós vamos falar Que em Deus existe miséria? Eu disse Filha Talvez a pessoa explicou só Uma parte da palavra Misericórdia Misericórdia é a junção de duas palavras latinas Miseri Realmente significa miséria Mas tem algo depois Cordes Que significa coração Misericórdia significa alguém que tem um coração Que diante da miséria Que diante da miséria é sensível Diante da miséria se compadece E o próprio Deus nos convida Nas bem-aventuranças A viver a misericórdia A viver a misericórdia A sermos misericordiosos Como Ele é misericordioso Em Deus Em Deus não existe a misericórdia Em Deus existe o amor Que purifica a misericórdia Que purifica a nossa miséria O nosso pecado Isso é um Deus Isso é um Deus rico Em misericórdia Nós não só podemos Como devemos Dizer que Deus É misericordioso Existem alguns Escritores Teólogos E exegetas Que dizem Que a característica Talvez Maior de Deus Seja justamente A misericórdia Deus ama E vendo A nossa miséria Vem ao nosso encontro Não vem com a chibata na mão Vem com os braços abertos Para nos envolver Acolher E resgatar Nós em cada celebração Eucarística Celebramos Essa divina misericórdia Vocês sabem que a Santa Missa A Eucaristia Ela é A atualização Ela é A presentificação Do mistério pascal De um Deus Que se encarna Por amor De um Deus Que se entrega Por amor De um Deus Que morre E ressuscita Unicamente Por amor Eu costumo dizer Que Deus se move Não por causa Do nosso pecado Deus se move Sempre por causa Do seu amor Na vigília pascal O famoso Precônio pascal A proclamação Da páscoa Que é conhecido Também como Exult Diz assim Ó feliz culpa Que tão grande Salvador Nos mereceu E durante muito tempo Na teologia Se dizia assim Por que é Que Jesus Se encarnou Morreu E ressuscitou A resposta Era esta Por causa Dos nossos pecados E aí Vinha a pergunta Bom Imaginemos Se o ser humano Não tivesse Então pecado Jesus viria E os novos Teólogos Dizem É claro Que sim Mesmo Que o ser humano Não tivesse Pecado Por causa Do infinito Amor Que Deus tem Para com Seus filhos Ele viria Da mesma maneira Sabem por que? Porque quem ama Quer sempre Ficar Pertinho Da pessoa Amada Nós experimentamos Isso Quando a gente Gosta muito 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 De alguém A gente Quer sempre Estar pertinho Dessa pessoa É uma característica Própria Do amor Imagine Se nós Somos assim Muito mais É o nosso Deus Portanto Esse Deus Que age Sempre Em função Primeira Do seu amor Nos convida A fazer a grande Experiência Desse amor Quando nós Fazemos a experiência Do amor De Deus Nos sentimos Acolhidos Nos sentimos Valorizados Nos sentimos Purificados Nós 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 nos tornamos Discípulos E discípulos E discípulos Que sentimos A necessidade De seguirem O Senhor Ninguém Nesse mundo É capaz De amar Sem Sem antes Sem antes Experimentar O amor De uma Outra Pessoa Nós Só começamos A amar Quando nós Experimentamos O amor De alguém Por nós Muita gente Não conhece O amor De Deus E portanto Ainda não Sabe Amar Cabe a nós Que experimentamos Esse amor A cada momento Ser sinais E motivação Para essas pessoas Também Se deixarem Conduzir Pelo amor